Vocês vão ficar de joelhos, a igreja vai estar em pé Nós fazemos a oração aos noivos Vamos ver que o Senhor possa abençoar a vida deles O caminho que vem demonstrar Quanto há modo tens, ó Deus, ó mim As mãos de Deus, sem veragem, as ouvi Não poderiam expressar A gratidão do meu perigo ser Que só pertence a Ti A Deus, temos glória 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 A Deus, temos glória